Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. A temporada de cruzeiros marítimos 2011-2012 começou há pouco mais de dois meses, com expectativa de aumento de quase 13% no número de passageiros transportados em relação à temporada passada, 2010-2011. A expectativa é que só em algumas cidades do Sul e do Nordeste, o número de visitantes aumente mais de 100% em relação à temporada passada. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Ricardo Moeste, diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento do Ministério do Turismo. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é essa procura grande, imensa, assim, pelo Nordeste e pelo Sul? Olha, o advento dos cruzeiros marítimos do país, desde cinco anos para cá, tem aumentado numa escala quase que de 20% anual. Novos destinos são necessários, ou seja, o turista que faz, numa temporada, alguns percursos, na temporada seguinte já quer conhecer outros destinos. Esses destinos estão se preparando cada vez mais. Com isso, algumas cidades no Nordeste e no Sul do país vão receber um incremento de 100% a 120% a mais de turistas em seu próprio destino. E qual a conclusão que o Ministério chegou? Que esse aumento vem com uma rapidez imensa. O turista brasileiro está dando prioridade às viagens agora, ao turismo? O que está acontecendo? O turismo doméstico responde por 85% da movimentação turística brasileira. E o turismo hoje já é um artigo da prateleira do consumidor brasileiro. Nós temos aí uma classe C e uma classe D, que também começam a ingressar, que já vê o turismo e já tem formas de fazer turismo. O cruzeiro, em função das facilidades de pagamento e as facilidades também de contratação, haja visto que esses pacotes já são vendidos previamente por um ano, faz com que as pessoas experimentem uma nova modalidade. Mas está o quê? É a cultura do brasileiro que mudou? Ou o preço está acessível? O que está acontecendo? As duas coisas. Uma, os preços se tornaram módicos. E outra, o brasileiro já entende que o lazer e o turismo faz bem à sua saúde. Nós sempre receitamos, em vez do antidepressivo, uma viagem às vezes pode ser melhor. Uma viagem de navio, então, no mar? Navio nem se conta. Então é a expansão desse mercado no país, sem dúvida. Notadamente. Assim como as viagens ao exterior também, que o brasileiro tem viajado muito ao exterior e dentro do país. Nos cruzeiros, nós observamos isso com os novos destinos que surgiram. Então, as pessoas que fizeram a primeira viagem no mini cruzeiro, por exemplo, de dois, três dias, na temporada seguinte já fazem um cruzeiro de sete dias. E na outra, já fazem um cruzeiro que nós chamamos misto, saindo do Brasil e indo para Buenos Aires, Punta del Este, Montevidéu, por exemplo. Já temos esse ano mais cruzeiros vindo do Caribe até a Amazônia, entrando pelo Rio Amazonas, chegando a Manaus. Então, nós devemos, paulatinamente, aumentar o número e, quem sabe, estender essa temporada para que ela seja do ano todo. E como é que é? Fala mais essa viagem para a gente, essa que sai do Rio Amazonas. Já existe hoje um percurso no Rio Amazonas, operado no Rio Amazonas, o ano todo. Porém, este ano, já algumas operadoras estrangeiras trouxeram, alguns armadores trouxeram seus navios saindo do Caribe e fazendo uma operação que nós chamamos back-to-back, ou seja, o navio sai do Caribe, chega até Manaus, em Manaus as pessoas descem, pegam um avião, um voo chatter, voltam e aquele avião que trouxe outras pessoas embarcam nesse navio e voltam para o Caribe. Então, isso vai ter uma grande procura cada vez mais, porque a Amazônia é um fascínio para todo o mundo. Isso já vem acontecendo há algum tempo? Sim, já vem acontecendo mais timidamente, mas esse ano parece que entrou para valer. Também nós temos alguns cruzeiros de longo curso, que são chamados de longo curso porque vêm de outro país e passam por alguns portos do país, que esse ano já entraram inclusive em alguns portos, por exemplo, Paranaguá, São Francisco do Sul, Porto Belo, em algumas localidades do país, que esses navios antes só vinham Rio de Janeiro, Salvador, Recife, mas também já estão procurando outros destinos para fazer uma escala ou fazer uma parada técnica e continuar a sua viagem. Isso gera mais empregos? Como fica a situação de quem trabalha nesse setor? Essa atividade é uma atividade que gera muito emprego. Cada navio tem de mil a dois mil ou três mil tripulantes, sendo que nós temos uma legislação que faz com que os navios de cabotagem, já que aqueles que ficam dentro da nossa costa têm que ter 25% da mão de obra local, e essa regra vem sendo cumprida. E muito dinheiro em terra. Por quê? Porque para abastecer esse navio e para fazer todo o serviço de receptivo, há uma infinidade de atividades que são acionadas a cada abordagem do navio. Então nós temos aí uma movimentação muito forte com os agentes de viagem também, que durante todo o ano fazem essa venda, e com a própria mídia, porque essas empresas ficam anunciando quase que diariamente nos periódicos nacionais e outros elementos da mídia, fazendo seu anúncio. Hoje, por exemplo, já pode ver que nós já temos aí mídia para a temporada 2012 e 2013, que vai se prolongar até, no mínimo, até setembro do ano que vem. Essa temporada marítima abrange qual o período do ano? Normalmente, no Brasil, é entre outubro e abril. São os seis meses mais fortes, que nós chamamos que é a baixa temporada, vamos dizer, no hemisfério norte, e vira alta temporada aqui no hemisfério sul. Mas a tendência é que nós tenhamos futuramente alguns navios também, principalmente na costa nordestina, que possam ficar mais tempo, porque nós temos condições hoje de clima adequados a isso. Existe uma faixa etária, assim, das pessoas que procuram mais viajar de navio? Nós temos os navios até temáticos, mas temos desde famílias, jovens, até idosos, dependendo da época e do destino. Então, se tu pegarem um navio para Salvador, na época do Carnaval, notadamente vão ser mais jovens. Se tu pegarem um navio com destino no Ano Novo para Buenos Aires, Punta del Este, já vão ser pessoas de meia-idade ou mais velhas. E na costa brasileira, nos mini-cruzeiros, aí é muito variado. E hoje nós temos vários mini-cruzeiros que são feitos aqui no Brasil com temas, desde times de futebol até questão de religião ou música, que as pessoas já embarcam sabendo qual é a programação que vai ter a bordo e já escolhem esse tipo de roteiro. Então tem muita coisa. Para quem pretende fazer uma viagem como essa... É uma diversidade hoje, nós podemos dizer que o Brasil hoje conta com uma variedade de roteiros, várias possibilidades, desde três dias a sete, oito dias, e também nível, inclusive, da oferta do serviço. Com algumas companhias trabalhando com o Sistema All Inclusive, que tem todas as despesas incluídas, inclusive a bebida, e outras fazendo mais a parte da hospedagem e alimentação, a alimentação básica. Mas muito entretenimento e lazer a bordo também. Para esse período, para essa temporada de outubro a abril, quantos navios estão mais ou menos na costa brasileira? Quantas pessoas estão viajando? Este ano nós diminuímos dois navios, embora não tenha diminuído a capacidade, porque mudou o tipo de embarcação. Então, nós estamos com 18 navios em cabotagem, fora os de longo curso, que passam pelo Brasil. 18 navios? É, mas 18 que vieram de quatro armadores e que ficam na nossa costa. Estes navios, eles vão ser responsáveis por transportar em torno de 800 mil passageiros. Em breve, nós deveremos chegar a um milhão de passageiros transportados nessa temporada. É muita gente. Isso em breve, curto prazo? Acreditamos que em dois anos, até a Copa do Mundo, nós deveremos ter isso. Que bom, né? Sucesso para todos nós. O Ministério tem cuidado muito dessa área, inclusive temos um grupo de trabalho interministerial, que é o GT Náutico, que a nossa diretoria faz a coordenação, que integra outros órgãos governamentais para que dá mais segurança ao turista e propiciar qualidade no serviço. Ou seja, quem embarca desse navio pode ter certeza que o Ministério está de olho para que esse serviço seja bem executado. Isso, sem dúvida, mexe com a economia do país, né? Muito. É muito forte, porque muito do que esses navios trazem fica aqui dentro do país. Embora sejam armadores estrangeiros, mas muitos impostos, a geração de renda é muito forte aqui dentro do país. Ok. Muito obrigada por sua entrevista. Nós que agradecemos. Eu conversei com o Ricardo Moeste, diretor do Departamento de Estruturação, Articulação e Ordenamento do Ministério do Turismo, sobre a temporada de cruzeiros marítimos 2011-2012. Quem quiser mais informações, pode acessar www.turismo.gov.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.